GURPS, módulo básico, personagens. Regras do GURPS, quarta edição. Episódio 79, capítulo 4, perícias. Nona interação lista de perícias, de conserto de equipamento eletrônico até detecção de mentiras. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, quarta edição. Bom, nesse episódio vamos continuar com a lista de perícias. Antes de começarmos com a lista de perícias, vamos ler uma caixa lateral sobre as regras de perícias de criação, conserto e utilização. Quando estiver escolhendo perícias tecnológicas para o seu personagem, é bom lembrar que elas incluem três classes diferentes de atividades. Criação. Um inventor ou cientista maluco necessita de perícias que permitam projetar e construir invenções, reprojetar aquelas já existentes e deduzir as funções, a engenharia reversa de tecnologias desconhecidas. A perícia-chave, nesse caso, é engenharia, com uma boa especialização nos campos de interesse do inventor. Embora a bioengenharia para a biotecnologia e programação de computadores para programas também são apropriadas. Conserto. Um artesão ou técnico precisa de perícias que permitam identificar erros em dispositivos conhecidos e consertá-los, executar inspeções, atualizações importantes, instalar novos equipamentos e personalizar uma máquina resistente. As perícias mais importantes desse tipo são armeiro, conserto de equipamento eletrônico, eletricista, maquinista e mecânica. Utilização. Um detetive, soldado, espião ou profissional semelhante precisa de perícias que permitam operar equipamento especializado, fazer manutenção de rotina em seus equipamentos e identificar modelos e marcas comuns, bem como suas vantagens e desvantagens. Entre essas perícias incluem-se a operação de computadores, operação de aparelhos eletrônicos, utilização de estrada espacial, explosivos, perícias com veículos, maniagem, condução, manejo de barcos, etc. e com armas, armas, artilharia, etc. Essas perícias compõem a tríade criação, conserto e utilização. Exemplo. Engenharia eletrônica, conserto de equipamento eletrônico, operação de aparelhos eletrônicos para dispositivos eletrônicos, engenharia, veículos, mecânica, condução para veículos, engenharia, armas pequenas, armeiro, armas de fogo para armas de fogo. Aventureiros cinematográficos com um grande conhecimento costumam ter as três perícias na tríade. Vamos agora começar a lista de perícias. Conserto de equipamento eletrônico, NT. Uma perícia IQ média, pré-definida IQ-5, engenharia eletrônica-3, ou operação de aparelhos eletrônicos, da mesmo tipo, menos 3. Essa é a habilidade de diagnosticar e concentrar tipos conhecidos de aparelhos eletrônicos. O tempo necessário para cada tentativa depende do mestre. É obrigatório se especializar em uma das áreas listadas em operação de aparelhos eletrônicos. Nós vamos ver daqui a pouco. Ou em computadores. Conserto de equipamento eletrônico, computadores, que tem valor pré-definido igual à operação de computadores, menos 5. Essas especializações têm valor pré-definido igual ao NH de qualquer uma das outras, menos 4. Modificadores, são os modificadores de tempo indicados nos parágrafos de tempo gasto. Nós vamos ver depois. Costumam ser utilizados nesse caso. Os talentos, perspicácia comercial e habilidade matemática também fornecem bônus. Contrabando. É uma perícia IQ média, pré-definida IQ-5. Essa habilidade de esconder itens na bagagem ou em veículos também é possível utilizá-la para ocultar um objeto dentro de uma sala ou de um prédio. Faça um teste de habilidade para esconder um item no caso de uma inspeção superficial. Durante uma busca real, os investigadores devem vencer uma disputa rápida entre revistar o NH de contrabando para encontrar o item. Modificadores. Todos de equipamento. No caso de equipamento especial de contrabando. A diferença entre os modificadores de tamanho do pacote, veículo ou sala em que se está escondendo o objeto e do próprio item determinará o valor de bônus. Por exemplo, ela escondeu uma garrafa de licor. Modificador de tamanho menos 5. Em um carro conhecido, modificador de tamanho mais 3, o jogador realiza um teste com bônus mais 8. Contabilidade. IQ difícil. Pré-definido IQ menos 4, comércio menos 5, finanças menos 4 ou matemática estatística menos 5. Essa habilidade é manter atualizados os livros de uma empresa, examinar as condições de um negócio. Um sucesso no teste de contabilidade exige mais ou menos 2 horas de estudo e talvez meses para fazer a auditoria de uma grande corporação. Pode informar se os registros de uma empresa estão corretos e possivelmente revelar evidências de fraude, desvio de verbos e outros crimes semelhantes. Controle da respiração. HT difícil. Pré-definido? Nenhum. Essa é a habilidade de respirar com a maior eficiência possível. Com sucesso em um teste de controle da respiração, o personagem pode aumentar em 50% o tempo que ele é capaz de prender o fôlego para qualquer razão. Exemplo, debaixo d'água. Ou recuperar um ponto de fadiga em apenas 2 minutos. Esse efeito não pode ser combinado com operações mágicas que recuperam fadiga. Controle das funções involuntárias. HT. Muito difícil. Pré-definido? Nenhum. Pré-requisitos. Treinado por um mestre. Controle da respiração e meditação. Essa habilidade permite que o personagem acesse suas funções corporais involuntárias, como os batimentos cardíacos, o fluxo sanguíneo e a digestão. Uma das maneiras de utilizar a perícia seria entrar em um estado de transe semelhante à morte. Durante esse transe, apenas quem obtiver um sucesso em uma disputa rápida entre diagnóstico e controle das funções involuntárias percebe que o personagem está vivo. Isso exige 30 menos NH segundos de concentração, mínimo 1 segundo. O personagem também pode usar essa perícia para eliminar venenos do seu corpo. Para isso, ele primeiro precisa de um sucesso em um teste de benefício ou alquimia, farmácia, etc., o que for apropriado, para identificar o veneno. O jogador não pode tentar esse teste até saber da ocorrência do envenenamento. Na maioria dos casos, o PC só descobrirá quando surgirem os primeiros sintomas. Um sucesso no teste de habilidades ajustado por todos os modificadores usados no teste de HT para resistir ao veneno elimina a substância nociva em 1D horas. E depois disso, ela não sortirá mais efeito algum. Por último, o PC pode usar valor mais alto essa perícia e HT básica para resistir a qualquer atribulação mágica ou ataque psíquico que esteja normalmente resistido por HT. Controle de carregamento, NT. IQ média. Pré-definido, IQ-5. Essa é a perícia para supervisionar o carregamento e descarregamento de veículos. Os trabalhadores não necessitam dessa perícia, somente seus supervisores. Um sucesso no teste de habilidades reduz o tempo necessário em 20%. Também é possível fazer um teste de controle de carregamento sempre que houver dúvida em relação à perda ou dano de uma parte da carga. Um sucesso indica que o item chega intacto ao seu destino. Corrida, HT média. Pré-definido, HT-5. Essa perícia representa o treino em corridas de curta e longa distância. Faça um teste contra o maior valor entre corrida e HT para evitar a fadiga ou lesões por causa da corrida. Quando estiver competindo com alguém com valor igual de deslocamento, faça uma disputa rápida para determinar o vencedor. Observe que é necessário ter pernas e ser capaz de se mover em terra para aprender essa perícia. Costura NT, DX fácil. Pré-definido, DX-4. Essa habilidade de trabalhar com tecidos utilizando as ferramentas do seu nível tecnológico. Um sucesso no teste permite consertar roupas danificadas ou qualquer outra peça feita de tecido. Modificar roupas, uma coisa muito útil quando o personagem tem de usar roupas de outra pessoa com o objetivo de se fazer passar por ela. Ou criar novas roupas ou fantasias utilizando materiais apropriados. Faça um teste baseado em IK para criar uma roupa. Com um bônus de mais um se o personagem estiver por dentro da moda. Até o NT-7, existe pelo menos uma pessoa que conhece essa perícia em quase todos os lares. Em NT-7 ou mais, ela se torna uma habilidade rara, restringindo-se a costureiras e alfaiates profissionais. A maioria das pessoas trabalha com o valor pré-definido, com um bônus de mais quatro, no caso de uma tarefa tão simples quanto pregar um botão, e jogará fora todas as peças que não puderem ser remendadas. Modificadores todos os de equipamento, de destreza manual ou elevada, ou atrapalhado. Criminologia NT e IK média, pré-definida, IK-5 ou Psicologia-4. Esse é o estudo do crime e da mente criminosa. Um sucesso num teste de habilidade permite que o personagem encontre ou interprete pistas, preveja atitudes comportamentais por causa do criminoso, etc. Apesar dessa perícia não utilizar o NH de manha como nível pré-definido, o mestre pode permitir sua substituição por um teste de manha em certas situações, principalmente quando se tratar de adivinhar as intenções de um criminoso. Modificadores menos três no caso de pouca empatia. Criptografia NT e IK difícil, pré-definida, matemática. Essa é uma perícia utilizada para criar ou decifrar códigos. Pode ser usada em tempo de guerra, em espionagem e até mesmo em negócios de alto risco. Ela abrange todas as perícias típicas do CNT que podem variar desde a substituição primitiva de cifras até o uso de criptogramas que são o que existe mais sofisticado numa área de codificação. O conhecimento de um sistema, código ou cifra específica depende do nível de permissão de segurança e lealdade nacional, administrativa ou ambas do personagem. Em muitos cenários, ter qualquer nível de permissão de segurança é um pré-requisito para aprender criptografia. Considere uma tentativa para decifrar um código desconhecido como uma disputa rápida de criptografia entre a pessoa que decifra o código e aquela que o criou. A primeira deve vencer essa disputa para conseguir decifrar o código. É possível fazer várias tentativas, mas cada uma delas leva um dia inteiro. O criador do código realiza apenas um teste quando criar o código pela primeira vez. Personagens com a perícia criptografia podem adquirir uma especialização opcional para criar e decifrar códigos. A especialização para decifrá-los costuma ser chamada de criptoanálise. Essa perícia normalmente não tem um valor pré-definido baseado em Q, mas existem exceções. Qualquer um é capaz de inventar um código ou cifra simples com sucesso no teste contra Q-5. É claro que isso não atrapalha um profissional por muito tempo. Da mesma maneira, qualquer um pode fazer um teste contra Q-5 para tentar decifrar um código igualmente simples, mas não aquele que for desenvolvido por alguém que tenha perícia criptografia, utilizando o sistema de disputa rápida descrito anteriormente. Modificadores. Habilidade matemática. Um computador com um programa apropriado concede um bônus. Desde que o PC conheça essa perícia. A operação de computadores é igual a mais um para um computador pessoal, mais dois para um minicomputador, mais três ou mais quatro para um computador de grande porte, ou mais cinco ou mais para um supercomputador. O PC recebe um bônus mais cinco se dispuser de uma amostra do código com a respectiva tradução, que esteja tentando decifrar. Se a mensagem a ser decodificada tiver menos do que 25 palavras, realize um teste com uma penalidade menos cinco. O criador do código recebe um bônus pelo tempo que ele gastou. Consulte a tabela de tamanho de velocidade e distância e procure o número de dias na consulta velocidade e distância, substituindo dias por metros e utiliza o bônus correspondente. Cuidados com a casa. E que é fácil, para definir o Q menos quatro. Essa habilidade de cuidar de uma casa, incluindo as tarefas econômicas e domésticas, limpar, cozinhar, mas nada é sofisticado, por isso exige a perícia culinária. Concertos pequenos, qualquer manutenção de rotina que exija um teste de carpintaria, costura ou perícia semelhante para um bônus mais quatro ou melhor. O principal uso dessa perícia é se qualificar para cuidar de uma casa, mas ela pode ser muito útil para a aventura e nos eliminarem evidências. Culinária. E que é média, para definir o Q menos cinco ou cuidados com a casa menos cinco. Essa é a habilidade do preparo de refeições. No entanto, o personagem não precisa dela para ferver água, preparar comida congelada ou para fazer no churrasco quando estiver acampando. O sucesso nessa habilidade permite que o personagem prepare uma refeição agradável. Muitos chefes de cozinha têm uma especificação opcional, como fazer assados, preparar bebidas ou conhecimento sobre um tipo especial de cozinha étnica. Comida chinesa ou marciana, por exemplo. Cultivo NT. E que é média. Para definir o Q menos cinco, biologia menos cinco ou jardinagem menos três. Essa é a perícia do cultivo de plantas. Ela é geralmente utilizada para ganhar a vida, mas o personagem também pode recorrer aos seus conhecimentos nessa área para responder a perguntas teóricas sobre o assunto ou resolver problemas relacionados à agricultura. Dança. DX média. Pré-definido, DX menos cinco. Essa habilidade é executar danças peculiares em sua própria cultura e aprender novos estilos rapidamente. Observe que certas deficiências físicas tornam essa perícia impossível. Danças exóticas existem em abundância na ficção e na história. Dança das lâminas, dança do touro, dança do fogo, dança da serpente, etc. O mestre pode decidir que cada uma delas é uma perícia de X média, diferente com um valor pré-definido igual à dança menos cinco. Multicadores. Todos os de familiaridade cultural. Menos cinco se a dança é desconhecida, uma dança se for na familiar depois que o personagem conseguir executá-la com sucesso três vezes. Desenho de símbolos. E Q difícil. Pré-definido. Especial. Essa é a arte de traçar símbolos mágicos. Dependendo da tradição mágica que pertence, o personagem pode gravá-los com uma daga ritual, desenhá-los com sangue ou pós-cerimônias no chão, um altar, escrevê-los em tinta, traçá-los no ar com uma varinha mágica ou com os próprios dedos, etc. O personagem deve se especializar em uma determinada tradição mágica. Nas tradições em que o poder mágico fluye do operador da natureza ou dos espíritos em vez de ser gerado pelos próprios símbolos, as instruções geram um foco que ajuda no uso da magia. Faça um teste de habilidade antes de cada rito. No caso de um sucesso, acrescente metade da sua margem de sucesso arredondada para baixo ou é negado ao personagem no próximo ritual que ele for realizar com os símbolos. O valor pré-definido desse tipo de desenho de símbolos é igual à magia ritualística, do mesmo tipo, menos 4. Por exemplo, o valor pré-definido de desenho de símbolos voodoo é igual à magia ritualística voodoo menos 4 e permite desenhar os símbolos utilizados em rituais voodoo. Nas tradições em que os próprios símbolos concedem poderes para itens ou locais ou até mesmo pessoas no caso de tatuagens, a magia depende diretamente dos símbolos. Faça um teste contra o menor valor entre o enegado de desenho de símbolos e o enegado do personagem para conjurar o encantamento. Isso é mais comum na magia rúnica. Cada letra do alfabeto rúnico é uma perícia de desenho de símbolos diferente, sem nível pré-definido. Por exemplo, o desenho de símbolos runas Futark permite retraçar as runas utilizadas na magia nórdica. As tradições mais exóticas têm suas próprias regras. Para maiores detalhes, veja o suplemento adequado. Modificadores. Menos 1 ou mais se o PC estiver realizando métodos não tradicionais para marcar símbolos. Menos 1 ou mais se ele estiver traçando símbolos em qualquer superfície que não é indicada para sua tradição. Deslumbrar. Vontade difícil. Pré-definido nenhum. Pré-requisitos Carisma 1 e Oratória 12 ou mais. Na ficção, os bardos são capazes de influenciar outras pessoas ao contarem histórias. É possível que o mestre queira representar essa habilidade por meio das quatro perícias de deslumbrar descritas a seguir. Dependendo do cenário, elas podem ser mágicas, psíquicas ou uma forma cinematográfica de hipnotismo. Cada uma delas tem um tempo de execução, custo de pontos fatigas e duração, e exige dois testes de habilidade para ser utilizada. No início da narrativa, realize um teste de oratória. Se não conseguir prender a atenção do público de imediato, o personagem não tem a chance de controlá-lo no final. No caso de um sucesso, prossiga pelo teste de deslumbrar. Um sucesso decisivo consegue um bônus mais um nesse teste. Um fracasso significa que o personagem ainda pode tentar fazer o teste, mas sofre uma penalidade igual à margem de fracasso do teste. Uma falha crítica significa que sua tentativa de encantar o público fracassa imediatamente. Depois que o tempo necessário para prender a atenção das pessoas passar, realize uma disputa rápida entre o NH de deslumbrar do personagem e a vontade de cada indivíduo presente. Se vencer, o personagem afeta o público. Veja os efeitos desse resultado na descrição de cada perícia. Se perder ou empatar, o personagem não causa efeito algum. Entanto, se o resultado for uma falha crítica, o público se torna instantaneamente hostil. O PC nunca pode aprender essa perícia com o NH superior ao de sua perícia oratória. Tamanho do público. O público pode ser composto por um ouvinte ou centenas deles, tantos quando forem capazes de ouvir a história ser contada. No entanto, o número de pessoas que o personagem consegue encantar de uma só vez está limitado ao seu nível de carisma, elevado ao quadrado, até o máximo de 25 pessoas quando se tem carisma 5. Modificadores. Todas as quatro perícias de deslumbrar sofrem uma penalidade menos 3 quando há pouca empatia. Se o jogador realmente contar uma boa história, o Mesh deve recompensá-lo com um bônus mais 1 ou mais 3 nos testes de oratória e deslumbrar. E aqui vamos falar dessas perícias. Cativar. Vontade difícil. Para definir o de 1, para requisito, sugerir menos 12 ou mais. Essa perícia permite contar uma história com tanta destreza que aqueles que a ouvem farão de tudo o que o personagem quiser. Na verdade, eles acreditam que estão dentro da história e ficarão vulneráveis às manifulações do contador de histórias. Se o personagem vencer a disputa rápida, o público se torna intensamente leal e obedece qualquer ordem que receber do personagem. Na falta de um comando direto, essas pessoas agirão de acordo com os interesses do narrador, da maneira que conseguirem. Se o personagem pedir que alguém faça algo muito perigoso ou que contrarie seu código de comportamento usual, tale do mestre, esse indivíduo tem o direito a um teste de vontade menos 5 para se libertar do encanto. Caso contrário, ele será seu fiel escudelo em todas as suas situações. Tempo. 30 minutos de narrativa contínua. Custo fadiga. 8 pontos de fadiga. Independente do sucesso. Duração. O ato de cativar dura até o alvo perder a consciência ou cair no sono. O mesmo ocorre com o personagem ou até que o alvo perca metade de seus pontos de vida devido a um ferimento. Despertar emoção. Vontade difícil. Pré-definido nenhum. Pré-requisitos, persuadir 12 ou mais. Essa habilidade permite despertar qualquer tipo de emoções ao público. As emoções permitidas são alegria, amor, cobiça, depressão, inquietação, inveja, luxúria, medo, nojo, ódio, paz, patriotismo, raiva, tédio e tristeza. Se o personagem vencer a disputa rápida, a plateia sentirá a emoção que o personagem quiser. A reação dos envolvidos depende do mestre. Tempo. 10 minutos de narração contínua. Custo e fadiga. 4 pontos de fadiga independente do sucesso. Duração. 1 hora. Persuadir. Vontade difícil. Pré-definido nenhum. Essa habilidade permite convencer o público de seu ponto de vista, resultando em um bônus em todos os testes de reação feitos por ele. Essa perícia pode ser usada sempre que testes desse tipo forem exigidos. Se o personagem vencer uma disputa rápida, some sua margem de sucesso a todos os testes de reação feitos pelo público, em relação ao personagem, por qualquer motivo, até um máximo de mais 3, mas 4 no caso de um sucesso decisivo. No caso de uma falha crítica, o melhor reação possível é pobre. Tempo. 1 minuto. Custo e fadiga. 2 pontos de fadiga independente do sucesso. Duração. Até o PC fazer algo para mudar a opinião do público. Sugerir. Vontade difícil. Pré-definido nenhum. Pré-requisitos. Persuadir 12 ou mais. Essa habilidade permite fazer uma sugestão única e simples ao público. Isso não deve envolver constituições gramaticais complexas. Somente sujeito e verbo-objeto. E no máximo, dois modificadores. Matem o rei. É aceitável. Matem o rei se ele não atender as vozes. A nossa exigência não é. Uma vítima recebe um monos de resistência e mais 5 se a sugestão do personagem colocá-la em risco. E mais 3 se estiver contrariando suas crenças, convicções e conhecimento. Se o personagem vencer a disputa rápida, o público tentará seguir sua sugestão da melhor maneira possível e todos pensarão que tiveram essa ideia por conta própria. Tempo. 20 minutos de narrativa contínua. Custo e fadigas. 6 pontos de fadiga independente do sucesso. Duração. 10 minutos ou mais se o PC continuar falando com plateia e conseguir um sucesso no teste de sugestão a cada 10 minutos. Depois que o encanto se desfizer, as pessoas ficarão se perguntando por que agiram naquela forma, se a sugestão representava o alvo que nunca faria em seu estado normal. Despertar emoção. Nós vimos quando falamos sobre deslumbrar. Desviar. DX difícil. Pré-definido nenhum. Pré-requisitos treinado por um mestre. Essa perícia permite que o personagem canalize seu Ki para gentilmente afastar um adversário ou fazê-lo perder o equilíbrio. Ele deve fazer um teste de desviar que conta como um ataque com as mãos nuas. Veja nas regras de combate o empurrar. E o seu alvo pode tentar qualquer defesa ativa válida. Se o personagem atingir o alvo, use o maior valor entre ST ou desviar como ST efetiva. Faça uma avaliação de dano como um golpe de balanço para ST e dobra o resultado. Por exemplo, se o personagem tivesse ST 10 e desviar 15, ele faria uma avaliação de dano como ST 15. 2D mais 1. E dobraria esse valor. Esse dano provoca uma projeção, mas nunca uma lesão física real. Essa habilidade de dizer se alguém está mentindo ou não. Não é a mesma coisa que o interrogatório. A detecção de mentiras funciona em situações informais e sociais. Quando o jogador pedir para usar essa perícia, o mestre faz uma disputa rápida entre a detecção de mentiras do seu personagem e a equia do seu alvo, ou lábio, ou dissimulação. Se o seu personagem vencer, o mestre informa se ele estava mentindo. Em caso de fracasso, o mestre deve mentir acerca da veracidade do que lhe diziam, ou deve dizer apenas. Você não tem como saber. Modificadores mais 1 para sensível, mais 3 para empatia, ou menos 3 por pouca empatia, ou mais 4 se o alvo for fácil de decifrar. O mestre pode impor uma penalidade se o mentiroso for de outra espécie. Veja os modificadores fisiológicos que nós vamos ver depois. Então, estamos terminando hoje por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Essa série sai semanalmente no RPG Next. E nós também temos outras séries, como o Tarrasco na Bota, que é uma série de podcast de RPG. O outro episódio de Regras, que são as regras do D&D 5ª edição, e que também saem semanalmente. Se você gosta do nosso projeto, pode nos apoiar em www.padrim.com.br barra RPG Next, ou picpay.me barra RPG Next. Então, vamos ficar por aqui, e a gente se encontra na próxima semana, aqui, no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição Música por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Next Música por Ferrari antes Música por Fibertura Música por Fibertura Música por fibertura